Boa tarde a todos, meu nome é Murilo Gouveto Geis, resolvo problemas trabalhistas e faço empresas crescer. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o dinheiro dos sindicatos. Gente, essa semana bombou muito aqui no escritório as perguntas das empresas, empregados, sindicatos sobre o pagamento de dinheiro dos sindicatos. O que é o dinheiro dos sindicatos? Na realidade, a reforma trabalhista continua, ela não acabou ainda. Inclusive, ontem saiu um decreto do presidente da República, Bolsonaro, proibindo consignar na folha dos empregados, das consignações de empregados públicos, o pagamento das contribuições aos sindicatos. Só para ele entender que toda semana tem alguma coisa. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre os dinheiros dos sindicatos. Vamos falar do que é ortodoxo. Estamos falando de quatro tipos de dinheiro. Contribuição sindical, prevista no artigo 548 da CLT. Estamos falando da contribuição confederativa, artigo 8º da Constituição Federal, contribuição assistencial. E aí tem vários nomes que denominam ela, mas é ela assistencial. O artigo 513 da CLT e a mensalidade. Hoje, todas são optativas. A sindical prevista na CLT, que já cuidava disso há quase um tempo e a única que até final de 2017 era obrigatória. A configurativa, que depende de uma assembleia aprovar a categoria pagar ou não. A assistencial, que geralmente é decorrência, é um prêmio para fechar a convenção coletiva. E a mensalidade, que diz a pessoa que se filhou ao sindicato. Esses são os dinheiros normais do sindicato. Alguém pode doar um valor, você pode vender camisetas, algum serviço, mas são aleatórios. Isso aqui é o dinheiro dos sindicatos que até então existe. Bom, o que a medida provisória do Bolsonaro falou sobre esses dinheiros? Falou de uma maneira geral. Ela recolocou alguns artigos da CLT. O artigo 579 fala que está condicionado esse pagamento à autorização prévia e voluntária do empregado, por exemplo. Se ele vai pagar, não funciona mais aquela grande lista que fazia para dizer que pagava, que podia tirar do salário ou não. Esquece isso. Você não pode mais retirar dinheiro do empregado e mandar para os sindicatos empregados, a não ser que esteja, tenha uma autorização prévia e voluntária do empregado. Prévia e voluntária. Tem que dizer, pode tirar do meu salário esse valor e pagar para o sindicato. Se não, não tem como fazer. Mesmo assim, ela tem que ser individual, a lista não funciona mais que se fazia, expressa e por escrito, não admitida a autorização tácita. Não, se ele não foi na Assembleia, é porque ele está aceitando aquilo. Não, tem que ser agora prévia, voluntária, individual, expressa por escrito e não admitir a autorização prévia. Então, isso é fundamental para a gente entender o que a gente pode mexer no salário do empregado. Só se ele realmente quiser que mexa. Virou um boleto normal. Vamos ver aqui em seguida. O artigo 579-A, que foi modificado, faz o seguinte, pode ser exigida somente de filiados. Então, se a pessoa não for filiada ao sindicato, não pode cobrar. O quê? A corrupção confederativa, que a gente já falou, que a Assembleia vai aprovar. A mensalidade sindical, que a princípio, se ele se filiou ao sindicato, ele assinou lá uma permissão, se nós não temos que assinar, uma permissão que vai se descontar dele se ele tem que pagar com a necessidade, senão ele pode continuar sócio. E demais contribuições sindicais, que são vários tipos que pode colocar. A assistencial, a própria sindical. Então, a mínima provisória do Bolsonaro, que ainda não virou lei, mas já está valendo, dificulta e condiciona o pagamento do empregado para o sindicato. Ele vai ter que querer pagar efetivamente. E vou um pouco mais além. Como é que agora é permitido pagar? Tem que ser obrigatoriamente um boleto bancário, ou equivalente, efetivamente, que será encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado, para que ele pague esse boleto, ou, na hipótese de possibilidade de recebimento na casa dele, na sala da empresa, para receber esse boleto, para o boleto que ele vai pagar uma dessas contribuições que nós vimos aqui, com a federativa, mensalidade, com demais contribuições que têm vários nomes delas. Tem uma miríde de nomes aí que dá esses díneros ao sindicato. Então, as condições novas são essas. Tem que ser expressa, tem que ser por escrito. O empregado tem que dar para o escrito pessoalmente, tem que ser individual, não é dentro daquelas permissões coletivas, que levam, às vezes, a engano algumas pessoas a pagar sem saber que estão pagando. Não, não funciona mais, gente. Isso é claramente isso aqui que tem que ser feito. E vou mais além, né? Da sindical, da sindical, contribuição sindical, daquela que a CLT obrigava a pagar, só para a gente entender, porque você pode pagar, se o empregado permitir aqui, porque que ele tira do salário dele, se ele tiver a fim de pagar, ele pode. E aí não é um boleto, aí tem que ser uma guia da Caixa Econômica e esse dinheiro não vai todo para o sindicato. Tem uma parte que é do sindicato que é 60%, a federação fica com 15%, a confederação com 5% e a conta especial do salário e emprego, Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, que é Ministério da Economia e da Justiça, fica com 20% dessa sindical, que é uma guia da Caixa Econômica, a Caixa Econômica tem que emitir a guia e tu paga se tu quiser. O que perdeu foi a obrigatoriedade, né? Mas ainda tem uma condição efetivamente de poder ser pago. Então, gente, a condição da sindical é essa. Hoje a possibilidade de pagamento tem que ter permissão expressa do empregado para qualquer uma dessas títulos de dinheiro do sindicato. Sindical, confederativa, assistencial, mensalidade, todos têm que ter permissão do sindicato. A que eu acho que é mais fácil de ser cobrada ainda, a que eu acho que é a tendência nacional, é a mensalidade. Você tem que se filiar, só pode cobrar de filiado, foi a medida provisória do Bolsonaro, então a mensalidade, você está afiliado, assinou o fichinho de filiação e a permissão de desconto desse valor, efetivamente. Essa é a novidade que a gente está falando, mais uma novidade, mais um capítulo da reforma trabalhista que está acontecendo ainda no Brasil para melhorar e botar as coisas no devido lugar. Muito obrigado, gente!